Graças a Deus, queridos Pachossais Soares aqui, bom estar com você agora, todas as terças-feiras, no nosso momento Estudo para Pregadores, onde eu vou trazer para você um texto, fazendo alguns apontamentos que vão te ajudar com a introdução, conclusão, informações adicionais que vão ajudar você nas suas pregações. Então, fique atento agora, você já sabe, estará conosco agora, todas as terças-feiras, no nosso momento Estudo para Pregadores, hoje vamos trabalhar a questão de Daniel 6, do 1 a 28, mas como eu sei pedir, se inscreva no canal, ative o sininho, para que você não perca nada do que está acontecendo aqui, e se você gosta de pregação, entender mais sobre a palavra, já dá logo o seu like, e lembre-se, aqui na descrição, tudo o que você precisa para o seu ministério está aqui, aulas de escola vindo dominical, evangelismo, tudo numa plataforma só, curso para pregações, etc. Primeiro link na descrição, plataforma, cursos e back. Vamos lá? Eu vou trabalhar com você com a tela cheia, para facilitar a sua visualização, e na hora dos comentários, eu vou atendendo, então. Vamos para a tela do nosso computador, e vamos entendê-lo que nós vamos aprender junto, sobre Daniel 6, do 1 ao 28. Vamos lá? Bem, o rei Darinho divide o seu reino em 120 províncias, e nessa divisão nomeou o alto funcionário para governar cada uma das províncias. Também escolheu administradores, e Daniel e outros dois homens seriam responsáveis por supervisionar altos funcionários e responsáveis por proteger o rei. Essa informação aqui é importante, porque muitas pessoas, elas não conhecem o pão de fundo da história de Daniel. Então, é muito interessante você trazer esse entendimento, apresentar para a igreja, a questão das províncias, das divisões, e deixa uma coisa muito clara. A decisão que Daniel toma lá no capítulo 1, lembra no capítulo 1, a partir do versículo 5 e 6, quando Daniel assentou no seu coração não se contaminar como anjado rei? Pois bem, olha como é interessante. A atitude que ele toma como jovem, entre 15 e 17 anos, quando ele chega na Babilônia, né? Naquele momento, o cativeiro Babilônico, profetizado por Jeremias, né? Nesse momento, como profeta Ezequiel, lá no campo. Aqui, ele tem entre 15 e 17 anos, ele toma uma decisão. Qual? Não vou me contaminar. Entre 15 e 17 anos. Estamos em Daniel, capítulo 6. Ele está com mais de 55 anos de idade e a atitude que ele tomou enquanto jovem reverberou lá na frente. Ou seja, a decisão dele de não se contaminar trouxe graça de Deus para a vida dele e ele se tornou o homem mais sábio de toda a Babilônia. Então, já fico com uma dica para a sua mensagem, se você quiser, tendência e ela para a jovem, ou só mostrar a importância do que é uma atitude tomada, enquanto é novo, enquanto isso vai perdurar em toda a nossa vida, que Daniel, em 15 e 17 anos de idade, Daniel, capítulo 1, versículo 5, 6, até o 8, mais ou menos, toma a decisão que vai marcar a vida dele para sempre, sempre e sempre. Então, atitude tomada como jovem marca as nossas vidas. Vamos voltar, porque tem muito mais informações para a gente aqui. Vamos lá. Podemos compreender que, rapidamente, Daniel se mostrou com uma capacidade maior que todos os outros administradores e altos funcionários. Devido à capacidade que Daniel possuía, o rei Dario cogitava colocá-lo à frente de todo o reino. Daniel possuía uma extraordinária inteligência por causa do Espírito Excelente, esse que eu falei que foi dado a ele desde lá, de Daniel, capítulo 1, quando ele é inarabou. Daniel, 6, 3, diz assim, E então, o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes príncipes, porque nele havia um alto, um espírito excelente, e o rei pensava em constituir sobre todo o reino. O destaque de Daniel gerou inveja, e aqui eu quero dar um destaque e trazer para você essa informação. O reflexo daquilo que nós vamos ver em Daniel, capítulo 6, a cova, toda a intenção ruim daqueles homens com ele, foi porque ele se destacou. Então, eu te orientaria a trabalhar isso na sua mensagem, isso aqui a gente está só começando a mensagem, e deixo isso muito claro para você, que você orientasse na sua mensagem a igreja o seguinte entendimento, toda a inveja que está sendo liberada na direção de Daniel, todas as maldades que estão sendo tramadas contra Daniel, é porque ele se destacou. E aí, é claro, você já pegou, já sei que você já pegou, é muito comum quando você se destaca em algum local, tanto espiritualmente, financeiramente, no seu trabalho, as pessoas se levantarem contra você. Então, a essência do capítulo 6 de Daniel se dá, porque Daniel se destaca, ou seja, há uma tendência muito grande de quando a gente se destaca, a perseguição começa. Forte demais, né? E aí, eu quero deixar isso para você com uma introdução da sua mensagem. Então, caso você vá pregar em Daniel, capítulo 6, fica essa dica para você abordar, né? A divisão das províncias, como o rei, como Darío separou quem governaria, e a intenção dele de colocar Daniel à frente de tudo isso, e quanto isso gerou uma revolta, afinal de contas, a gente não pode esquecer, que Daniel, sendo hebreu, sendo deportado por um país estranho, ele se destaca no meio daqueles que são da terra. Agora, imagine o coração dos invejosos da Babilônia. E esse cara vem de fora, como escravo, e agora vai governar sobre nós, que devemos ser os líderes no nosso país, daí começa a inveja, mais ou menos aquela questão. Chegou por último, mas chegou com a graça de Deus, aí se destaca. E aí, quem achava que deveria ser honrado, porque chegou primeiro, levanta-se um tempo de inveja. Uma parte muito boa para você introduzir a sua mensagem. Vamos agora a alguns pontos relevantes para você trabalhar na questão do Daniel. Um outro ponto muito importante para a gente trabalhar seria aqui, o ponto a se abordar. Daniel, capítulo 6, versículo 7. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente, de ordens, para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar, ou alguém, algum divino ou ser humano, exceto o rei, seja lançada na cova dos leões. Aqueles oficiais estavam com profunda inveja de Daniel. E eles conspiravam e tramavam com base na fidelidade de Daniel. Todos tramavam convencer o rei com esse decreto, porque sabiam que Daniel não iria obedecer. Olha que interessante. Já que não tem como parar o cansemento de Daniel, já que não tem como aniquilar essa graça que o pai derramou do céu ou sobre a vida dele, aqueles homens tramavam algo interessante. Olha só. Vamos fazer o seguinte. A gente já sabe que Daniel tem vida de oração. Olha que interessante. Para os babilônicos saberem que Daniel tinha vida de oração, era sinal que eles viam Daniel orando. Olha a intimidade de Daniel com Deus, como isso fazia com que as pessoas observassem não só o resultado que ele tinha no seu ministério, no seu trabalho, mas no seu dia a dia com Deus. E eles têm a seguinte ideia. Já que a gente sabe que ele gosta de orar, vamos falar com o rei, mexer com o ego do rei, para que o rei sinta o seu ego amassageado, e ele traga um decreto de 30 dias sem orar a Deus ou a homem algum, se não o rei. Porque eles sabiam que Daniel não ia parar de orar. E aí, na sua abordagem, na sua pregação, você pode trazer para ele para a igreja o seguinte pensamento. Se proibíssemos nós de orarmos 30 dias, você pararia de orar? Ou será que a gente já nem ora, não teria dificuldade alguma em obedecer o decreto da lei? Seria uma reflexão muito interessante para a igreja, já que ele sabia que Daniel orava e que Daniel não conseguiria ficar 30 dias sem conversar com Deus. Meu Deus! Olha como a gente pode pegar essa informação e apresentar uma mensagem de forma muito profunda. Vamos caminhar! E dentro desse pensamento, a saber que, sendo assinado esse decreto por ele, nós já sabíamos que ninguém poderia mexer a não ser o rei. Ou seja, eles não só queriam um decreto para que ninguém clamasse, mas queriam que o rei selasse esse decreto. O anel de selar. Era o anel que o rei tinha com o brasão, ele colocava na tinta, selava e pronto. Só o rei poderia mudar aquela situação. E aí, com esse decreto, agora era só Daniel esperar Daniel começar a orar e executar a trama contra ele. Vamos mais uma abordagem interessante para a sua mensagem. Daniel capítulo 6, versículo 12 e 3. Assim foram falar com o rei acerca do decreto. Tu não publicastes um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu. O decreto está em vigor, conforme a lei dos verdes e dos persas, que não pode ser revogada. Lembra do anel de selar? Lembra do carinho do rei? Pois bem. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, olha que interessante, perceba que para poder trazer um peso a mais na quebra do decreto do rei, eles colocam, não colocaram Daniel, o teu governador, Daniel que vem interpretando os sonhos lá desde o capítulo 2. Não, não, eles colocam Daniel como exilado para o rei entender que quem está desobedecendo a ordem dele é alguém que Deus honrou, ou melhor, que o rei honrou com um cargo especial, mas que desobedece a lei dos medos e do persa porque ele é de Judá. Ou seja, olha aí quem você colocou nesse cargo. Olha quem é a pessoa que você botou para assumir esse departamento. Já percebeu a malícia do coração deles? Perceba nas entrelinhas que eles fazem questão de colocar aquele exilado que vem de Judá. Ou seja, eles servem a um Deus que não tem o que o teu e ele, olha, não está nem aí para o seu decreto. Aqui a gente percebe a malícia e o milho da crama que foi para pegar Daniel. Vamos voltar. Ele não deu ouvidos a ti, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes ao dia. E eu volto aqui. O texto vai dizer que Daniel orava em casa virado para a direção de Jerusalém três dias. Como eles sabiam que Daniel orava. Porque viu Daniel orava. Então, vida de oração não é falar. Vida de oração é ter. Nós damos muito mais exemplo fazendo do que falando. Então, você pode abordar na sua mensagem que tem muita gente que fala. Mas o que vai marcar a vida das pessoas não é aquilo que a gente fala e sim aquilo que a gente faz. Meu Deus, essa mensagem vai ficar forte, hein? Vamos voltar. O rei ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto da vida pensando no modo derivado dessa situação. A noite os homens foram juntos ao rei e disseram O rei, o senhor sabe que conforme a lei do Médio e dos Persas nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. A cova dos leões era subterrânea. Possuiu uma abertura na parte superior e uma pedra grande cobria a sua estrutura. A abertura no ser do rei significava que ninguém poderia abrir a cova sem a sua autorização. Aqui é lindo demais. Aqui é bonito e a gente percebe isso entendendo o seguinte. Perceba que eu li com você que o rei ficou muito angustiado. O rei babilônico angustiado porque alguém de Judá vai ser jogado na cova. O testemunho daquele homem transformou a vida daquele rei. Perceba que o nosso testemunho você pode abordar isso com profundidade na sua mensagem que o nosso testemunho vai levar a profundidade na vida das pessoas. A conduta de Daniel mexeu com o rei ao ponto de ele tentar postergar. Ele ficou tranquilo e ficou criando um jeito para salvar Daniel. Os homens vão lá, o rei. Agora, olha, olha. O senhor baixou o decreto e tem que se cumprir. Está percebendo? Então, aqui falamos de testemunho. Que o nosso testemunho arrastará pessoas a conhecer quem é o nosso Deus. E deixa eu encerrar esse último ponto aqui colocando o seguinte. Aqui nós vemos que a nossa conduta no nosso dia a dia pode impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Daniel 6, 20 e 21. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Olha que coisa linda. Mais uma vez, a gente vê que a vida com Deus de Daniel mexeu com a vida desse homem. Ele fica triste e com a possibilidade de que Daniel fosse se perder aí por conta do decreto que ele criou. E ele agora vai na beira da cova e grita, Daniel, pode o Deus que tu serve de pontinho ter te livrado? Olha o temor que esse rei tem mediante a conduta de Daniel. E o nosso último ponto para nós encerrarmos a nossa aula. E ordenou o rei. Isso aqui é interessante. Ordenou o rei que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Então você percebe que o quê? Eles acusaram Daniel tentando mexer com a fé de Daniel. Daniel, de forma alguma, deixa que isso mexa com a estrutura, com a tendência que ele tem de adorar a Deus, nada mudou na vida dele. E agora o próprio rei joga na cova quem se levantou contra Daniel. Pastor, o que isso quer dizer na minha pregação? Você não precisa se vingar, você não precisa desejar o mal de ninguém. Deus é Deus suficiente na sua vida para cuidar daqueles que estão se levantando contra você. O que nós clamamos é a misericórdia do Pai, a transformação da cabeça deles. Mas se eles não fizerem, as consequências acabam vindo. Então, essa aí foi a nossa abordagem do livro Daniel, capítulo 6, tá bom? Espero que esse estudo possa ter te abençoado. Lembrando que esse quarto ponto eu te oriento a você colocar como conclusão. Seria interessante você, como conclusão, mostrar o desfecho que aconteceu na vida daqueles levantados contra Daniel e também o desfecho que aconteceu na vida de Daniel. Resumo do nosso estudo, não abre a mão de fazer a introdução, use aqueles pontos que eu trouxe para você de quantas províncias, tá bom? Segundo, você pode usar cada informação dessa como tópico. Vai te ajudar a você pregar de 20 a 40 minutos tranquilamente e conclua mostrando o desfecho dessa história. Tanto o desfecho daqueles que se levantaram contra Daniel como também o desfecho do livramento que Deus proclamou na vida de Daniel. Agora, eu queria que você deixasse aqui na descrição para mim, por favor, qual o próximo vídeo que você deseja, um próximo personagem para que a gente traga um estudo aprofundado para você, pregador. E eu deixo para você esse vídeo aí, uma indicação minha de um mensagem. Já clica aí, entra no próximo estudo que com certeza vai te abençoar demais. Fica com essa palavra, beijo no seu coração, graça e paz!